O Caminho da Esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo mar, como prece de criança Deve então começar E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Dez anos de Guarita, é sucesso, é casa cheia, é muita festa, é só alegria E aqui é assim, você não veio O ano que vem pode ser a sua vez estar aqui Venha com nós aqui, o Reveillon Melhor Reveillon do planeta De Torres, do Rio Grande do Sul É no Guarita Parque Hotel É uma honra estar aqui, entre vocês E a noite promete, daqui a pouco é a virada É muita alegria, é muita energia Tudo muito lindo Inclusive, está todo mundo de parabéns A organização, o buffet estava ótimo A música está maravilhosa O senhor do sax arrasou Está tudo lindo Agora estou aguardando os fogos Aqui eu estou me sentindo em casa Então praticamente estou passando o Reveillon em casa Aqui eu sou suspeito para falar Porque o hotel é um hotel maravilhoso Dependências maravilhosas Tudo muito bem planejado Tudo de primeiríssima Então é um lugar indicado para passar o Reveillon com a família Olha, é sensacional Somos de Argentina Nos quedamos uns dias aqui Terminando o ano este E começando o melhor seguro Muito lindo Venimos de Buenos Aires La verdade que é muito lindo o lugar E estou aqui com ele Passando o ano novo Eu sou de São Paulo Nasci em Porto Alegre Vive em São Paulo Estou acostumado a frequentar Alguns dos melhores hotéis do Brasil Estou surpreso e encantado Com a estrutura e organização deste hotel São fantástico Tudo é contente Formidável Recomendo Venham Vocês não vão se arrepender É ótimo Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Feliz amor É ótimo E sempre mais um jogo de solidariedade sem parar Viva 2015! É o espetáculo, meu amigo, que vai acabar com o papel Obrigado por que vocês puderam passar o jogo Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir De meia 2015! Que as cortinas sejam liberadas Para que 2015 possa chegar em grande estilo De meia 2015! Felicidade a todos!